Ainda sujo em nosso pecado, Jesus Cristo amou Ainda sob o curso do mundo, com seu sangue limpou Sem mérito algum, sem nenhum valor Somos transformados pelo poder do Senhor Vivemos pela graça, maravilhosa graça Que liberta e salva o improvável pecador Que nos faz viver uma nova vida em seu amor Maravilhosa graça Só em Cristo temos graça Muda nossa história e o nosso caminhar Não dá sentido a vida nele, vamos desfrutar A maravilhosa graça Música 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 Ainda sobre o curso do mundo, com seu sangue limpou Sem mérito algum, sem nenhum valor Somos transformados pelo poder do Senhor Música 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 Maravilhosa graça Maravilhosa graça Que liberta e salva o improvável pecador Que nos faz viver uma nova vida em seu amor Maravilhosa graça Só em Cristo temos graça Música 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 Maravilhosa graça Que liberta e salva o improvável pecador Música Que nos faz viver uma nova vida em seu amor Maravilhosa graça Só em Cristo temos graça Música Música Muda a nossa história e o nosso caminhar Anda sentido a vida nele, vamos desfrutar A maravilhosa graça Música Música Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus